Música O LAPAS, Laboratório de Performance em Ambiente Simulado, foi inaugurado no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. O laboratório compõe o Plano de Legado dos Jogos Olímpicos 2016. A inauguração foi realizada pelo Ministro do Esporte e pelo Reitor da Universidade no dia 1º de dezembro. É uma demonstração de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não só beneficiarão a cidade do Rio de Janeiro, ficará um legado para o país inteiro. E nós iremos estabelecer uma rede nacional para os atletas poderem treinar. Esse laboratório será, portanto, parte da rede nacional de treinamento onde muitos atletas atuais e futuros atletas vão poder utilizar e ter todas as condições. O LAPAS é o primeiro laboratório do país e da América Latina capaz de simular diferentes condições de altitude, temperatura, vento e umidade para o treinamento de atletas. Ele oferece acompanhamento médico, diagnóstico e recuperação de lesões. O objetivo do laboratório é prestar serviço para a comunidade. Começou com os atletas de alto rendimento, mas isso não significa que se destina só para os atletas de alto rendimento. Os atletas de alto rendimento é apenas uma das possibilidades de aplicação. Independente disso, é um instrumento de pesquisa para a universidade, para toda a universidade. O laboratório já está em atividade há mais de um ano e já preparou diversos competidores, como o de Vago Ribeiro, da Seleção Brasileira de Canoagem. A gente utilizou o processo de hipoxia desde o processo antigo ainda, que nós utilizávamos ali as bolsas de oxigênio, que era um processo totalmente potátil. E agora a gente pretende evoluir para o uso da esteira, para o uso da câmera hiperbárica também, para realizar os treinamentos e estar adaptado para as competições, principalmente em altitude. Com o LAPAS, Santa Maria se torna referência em treinamento esportivo na América Latina. Tenho certeza que será um equipamento fundamental para um país que almeja chegar aí entre os 10 nos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos Jogos Paralímpicos. Portanto, de parabéns Santa Maria, de parabéns, portanto, também o esporte brasileiro que ganha uma ferramenta imprescindível.